Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa é Sua. O vídeo de hoje é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Não vou mostrar nenhum passo a passo, mas vou mostrar na verdade diversos passo a passo que eu fiz aqui na minha sala. Então a ideia, eu tô com uma tag nova no blog, que é Morando de Aluguel, é ajudar você que mora de aluguel, assim como eu, a ter uma casa bacana, ter uma casa criativa, prática, com soluções baratas e provisórias, que depois é fácil você desmontar. Bom, começo aqui com o meu chaveiro. Eu comprei esse chaveiro, eu comprei na verdade essa mini escadinha, numa loja que vendia coisas de MDF, só pintei e coloquei essas taxinhas. Passando pra cá, na mesma loja, comprei essas letras, também de MDF. Eu pintei, coloquei esses ganchos, esse aqui é um pouquinho diferente, era um puxador na verdade, mas coloquei fazendo essa brincadeira, escrevendo guarda-volumes. Nessa parede, aqui tá o projeto que eu mais gostei de todos que eu fiz até hoje, tenho muito orgulho, que é o meu bar na sala. Então pra fazer ele, é o seguinte, eu ganhei um faqueiro de casamento e aí eu desmembrei a parte de cima, a parte de baixo, a parte de cima eu fiz um painel pra cozinha. E a parte de baixo, foi a base pra eu fazer esse bar. Então o que eu fiz? Eu levei essa madeira aqui, num serralheiro, pedi pra ele fazer, eu desenhei mais ou menos junto com ele, essa base aqui. Então ele fez essa base, eu coloquei essa parte aqui, essa madeira numa prateleira do móvel da minha mãe, então eu só mandei cortar numa macenaria. E aí pedi numa loja, que é a mesma loja que depois vocês vão ver a mesa de centro, eu pedi esse espelho e o vidro. Então ele fez mais ou menos, esse projeto aqui também tá lá no blog, é uma luminária bem fácil de fazer, que você faz com garrafa, eu fiz com essa garrafa aqui. Bom, tá lá tudo passo a passo. Pra decorar essa parede aqui, eu coloquei alguns pôsteres em cima aqui do sofá. Então, é uma coisa assim, eu fiz orçamento em algumas lojas de moldura, sei que moldura é caro, até assim, demorei um pouco pra colocar, Ah, não sei se eu coloco moldura, não sei o que. Bom, aí até um dia eu falei, não, chega, eu não vou gastar, sei que eu não vou gastar em moldura, mas eu quero decorar minha parede. Então o que eu fiz? Eu coloquei esses pôsteres, alguns eu até peguei de graça, mas eu usei essa grampeadora aqui, que é a grampeadora de tapeceiro, na verdade. Ela não danifica a parede, depois quando você solta o grampo, ela só fica um buraquinho muito pequeno. Então é muito fácil você cobrir com massa corrida, cobrir com gesso. Eu acho assim, perfeito pra quem quer uma coisa provisória, pra quem mora de aluguel, tá? Então assim, eu coloquei todos eles, coloquei com essa grampeadora aqui. E depois, pra dar um efeito mais bonitinho, não ficar aquela coisa só o quadro, fingir que era na verdade isso que segurava, eu coloquei um pouquinho de contate nas bordas. Aqui outra coisa importante, usa sempre contate, não usa durex colorido. Ou vache tape também você pode usar. Porque o durex colorido, a hora que você solta, ele tira um pouquinho a cor. Então ele vai danificar o seu quadro e a sua parede também. Nessa parede aqui, esse vaso é uma cúpula que eu achei numa caçamba. Achei que ficaria legal como vaso, tive essa ideia. Então só fiz essa corda aqui, esse suporte com macramê. Coloquei naquele ar, que você encontra em qualquer loja de jardinagem, é bem fácil. Vou confessar, eu tinha uma samambaia, ela morreu. Eu gostava muito do meu vaso, então a solução foi apelar pra uma flor artificial. Mas aí ficou legal, né? Aqui é meu convite de casamento. Eu que desenhei esse convite, então achei que ele ficou legal, ficou bem original. Quis colocar. Quando eu mandei na gráfica, eles me deram essa transparência. Eu só coloquei numa cartolina amarela, a moldura já tinha. Esse aqui foi um quadrinho que eu ganhei de casamento também. E fiz essa parede assim, achei que ficou legal essa composição. Passando aqui pela sala minha varanda, depois eu mostro ela em detalhes para vocês. Aqui, esse é um outro pôster que eu fiz. Era um papel de mesa de um restaurante. Então eu fiz usando a mesma técnica de lá. E aqui, esse banco aqui, na verdade era uma prateleira, que a minha sogra me deu. Eu usei ele como banco aqui na parede. E essa almofada que eu fiz sob medida, eu comprei a espuma e depois eu levei em uma costureira. Comprei o tecido também, levei em uma costureira e pedi pra ela fazer as medidas. Cortar, pra ela costurar nas medidas. Essa mesa de centro aqui, eu também coloquei o passo a passo no blog. Era um caixote que a minha mãe tinha, não usava, tava lá parado. Então eu comprei essas rodas. Essas rodas são caras. Eu paguei, na verdade, R$25 cada uma. Mas eu acho que ficou muito legal o projeto. Então assim, uma mesa de centro também legal, essa madeira é bem resistente. Pelo preço, eu acho que tá ok. O vidro eu mandei cortar também sob medida. E aí depois coloquei essas proteções aqui nela. Continuando aqui nessa parede. Essa aqui é uma tela metálica, eu achei na rua também. E aí fiz esse organizador. Então eu pintei um spray cobre. E como eu costumo trabalhar nessa mesa aqui, eu usei um organizador de escritório. Então eu coloquei aqui o calendário. Esse porta-trecos a minha irmã me deu. Então eu deixo pra colocar lápis, tesoura, post-it, essas coisas. Pra colocar as coisas, pra pendurar, né? Eu uso esse ganchinho mini S. E também esses mini pregadores que eu comprei. Esse aqui eu uso pra colocar as cartas. Então eu coloquei aqui cartas. E esse vasinho aqui foi o que eu fiz faz um tempinho de lata de leite ninho reciclado. Essa aqui, felizmente, está resistindo firme e forte. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha casa. Quem quiser qualquer, fazer qualquer sugestão, qualquer, tiver qualquer dúvida, é só escrever nos comentários do vídeo. Ou mesmo mandar um e-mail pro blog. Esse foi o primeiro da série Morando de Aluguel. Espero que vocês continuem seguindo a série. Muito obrigada e eu peço que vocês curtam o vídeo, curtam o canal e ajudem a divulgar o blog. Um beijão, muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho